Mano, estou aqui na tela do meu celular, que eu vou entrar aqui no aplicativo da plataforma Monetize Olha só quanto eu ganhei hoje, mil reais, somente hoje, tá? Somente hoje online, eu estou aqui nos Estados Unidos Eu ganhei aqui online na plataforma Monetize, sem fazer nada, praticamente é sem fazer nada mesmo Eu já fiz muita coisa no passado, mas hoje eu não faço mais nada online e continuo ganhando aqui alguma coisinha Mas hoje foi surpreendente, porque eu ganhei mil reais e sessenta e quarenta e oito centavos, tá? Mil reais e sessenta e alguns centavos aí, tá? Então, somente hoje eu não faço propaganda, eu não faço anúncio, eu não pago para anunciar, não faço nada, tá? Mas não é sempre assim No geral aqui, eu ganho de, acho que três mil reais, dois setecentos, dois mil e quinhentos, três mil reais na plataforma Monetize, tá? Então, aqui ó, no total, no período, que hoje é dia dezoito, então do dia primeiro até o dia dezoito de fevereiro Deu dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais, tá? Então, como eu falei, chega até três mil reais Aqui eu tenho seis mil seiscentos e quarenta e seis reais, que é o total, mas eu já sempre tiro dinheiro daqui, tá? Então, sempre eu transfiro para um outro banco online, que é o Nubank Esse dia eu tirei aqui mais de dez mil reais, se não me engano eu tirei treze mil reais aqui, cara Foi bem legal, porque eu deixei acumulando, 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 entendeu? Então, é isso, cara, ó Bem legal Agora, hoje, olha aqui Olha o relatório aqui, ó No dia dois Dia dois de fevereiro, olha quanto que eu ganhei Duzentos e sessenta e três reais e alguns centavos Aí no dia três, quatro, cinco, eu não fiz venda nenhuma No dia seis eu fiz, aí eu ganhei cento e trinta e um reais, tá? Aí no dia sete eu não fiz nada de vendas, não ganhei nada No dia oito e no dia nove, olha só, dia oito, tá? E dia nove, ó, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos no dia nove Depois passou aqui o gráfico todo aqui, ó Dia onze, doze, treze, quatorze, não fiz nada de venda No dia dezesseis, aí eu fiz duas vendas que foram quase cento e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos, tá? E aí hoje, que é o dia dezoito, mano No dia dezoito, deu aí mil reais e sessenta Mil reais e sessenta e quarenta e oito centavos Então é isso, mano Tô aqui na plataforma da Monetize, tá? Então tá aqui, ó Esse aqui é só o relatório de vendas, só de hoje Então, ó, cinco vendas, tá escrito lá no topo Aí a minha comissão Que é de mil reais e sessenta, tá? Mas o total de venda foi até mais É porque teve afiliados Afiliado meu que fez venda Então algumas comissões foram pra eles, tá? Então teve afiliado aí que fez venda Durante dessas cinco vendas aqui Provavelmente eu fiz quatro vendas E um afiliado fez uma venda pra mim Então ele pegou comissão também aqui, ó Tá? Então essa é a primeira venda Tá? Cliquei nela Primeira venda A segunda venda Eu puxei pra cima A terceira venda A quarta venda E a quinta venda Somente hoje Aqui na plataforma Monetize Lembrando que eu tô aqui nos Estados Unidos E eu nem trabalho mais online Tudo que vem Da onde que vem essas vendas É do YouTube As pessoas vão no YouTube Acham meus vídeos lá E também no meu blog, tá? Os dois chamam a Fixe Comaço Tanto o blog Como o canal do YouTube Acabam puxando o lead Para a página de vendas E é na página de vendas Que eu faço conversão de vendas E também Da página de vendas Ele vem também pro meu WhatsApp E aí eu tiro as objeções Aqui no WhatsApp E acabo fechando a venda Mas tipo assim No WhatsApp Eu já tenho resposta pronta É tudo pronto A pessoa vem pro WhatsApp Ele vai receber áudio Ele vai receber ebook Mas é tudo automático Eu não faço muita coisa Nem dou atenção mais Tá? Legal, hein? Tchau